Fala aqui, tudo 100% com você! Nessa sequência de conteúdo, nós estamos falando sobre protocolos, mais especificamente sobre GRPC. E nós vamos, desde a parte teórica, vamos passar por um diagrama e terminamos com uma explicação no código. A gente vai demonstrar como o GRPC funciona no código. E a gente vai falar nessa sequência como utilizar esse protocolo entre as diferentes linguagens de programação que existem. No nosso exemplo mesmo, a gente já vai demonstrar para você no diagrama o uso do Rust, do Golang, de Node e muito mais. Beleza? Então, bora lá! Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani. Eu sou CEO da Arq, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito. Nós somos arquitetura de ponta a ponta. E nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expert, que é uma das profissões técnicas mais relevante e mais bem remunerada do mercado de TI brasileiro. E fica o convite para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente posta conteúdo como esse, com uma grande frequência. Beleza? Então, vamos lá! Legal! Então, aqui no meu computador, nós vamos passar aqui item a item, falando um pouquinho sobre o que são protocolos para começar, tá? Segundo a própria Wikipedia, né? É uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação e transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, o protocolo pode ser definido como as regras que governam a síntese, a semântica e a sincronização da comunicação. Legal! Então, a gente está falando de um conjunto de regras que viabiliza, né? A comunicação entre dois ou mais, né? Uma rede de computadores, por exemplo, ou de devices, né? Não importa. Que troquem informações, né? De uma forma geral, entre sistemas. Beleza? E, no final das contas, ele serve para possibilitar essa comunicação sistêmica como um todo. De forma que, sem ele, nós não teríamos nem internet, nem podcast, nem vídeos online como este e nenhum outro tipo de aplicativo que faça uso de comunicação entre dispositivos. E aí, uma coisa que é importante você ter em mente é o seguinte, que os protocolos, eles têm... Existe uma cadeia de protocolos, na verdade, para a gente chegar no último nível ali, que é o que a gente utiliza nos sistemas, nas aplicações. E isso é importante que você entenda, até para você conseguir escolher de forma assertiva qual é o melhor protocolo para cada tipo de situação. Arquitetos precisam conhecer isso, até para conseguir discutir com as pessoas de infraestrutura, de segurança e etc. Onde nós temos aqui o TCP e o UDP, tá? Esses são os primeiros lá embaixo, né? O primeiro nível de protocolo é o TCP e o UDP, tá? O TCP e IP, mais especificamente o IP no final, né? Que tem o TCP, que é binário puro, né? E continua sendo também no TCP e IP. A diferença é que o TCP e IP, a gente tem IPs. Os computadores, eles assinam através de um IP, né? E é esse IP que possibilita, que é o endereço de onde o computador está, de onde aquele device está. Então, todo device conectado, na internet, por exemplo, tem um IP. E é via TCP e IP que essa comunicação acontece. E aí, no caso do TCP e IP, não existe tolerância a falhas. Ou seja, se o pacote falhar, a comunicação toda ali é perdida e ele recomeça o envio dos pacotes novamente. A gente vai ver isso em um pouquinho mais de detalhes daqui a pouquinho, tá? E no caso do UDP, o UDP, a gente tem um protocolo que possibilita um streaming de pacotes, né? Eu vou entregando vários pacotinhos. E se eu perder algum pacote no meio dessa transmissão, não tem problema, tá? Então, isso é tipicamente utilizado para transmissão de vídeos, de podcasts, tá? Então, streaming de vídeos é muito comum para streaming de vídeos. Onde se eu tiver a perda ali, de repente, de um frame, não vai impactar a experiência de assistir o vídeo como um todo. Vai ter uma pequena falha ali, mas talvez até imperceptível, né? Se falharem vários pacotes, aí eu tenho uma falha mais perceptível, beleza? Legal. Então, falando dos subprotocolos, né? O que roda em cima desse protocolo para possibilitar, por exemplo, o carregamento ali de uma página web, né? Nós temos aqui, fundamentalmente, o HTTP e o FTP, tá? São pelo menos os dois aí mais conhecidos que rodam em cima do TCP e IP. E aqui na frente eu coloquei um S, tá? O que significa esse S? significa que eu tenho as informações tramitadas entre o ponto A e o ponto B de forma criptografada, ok? Então, eu encripto com o certificado, né? Aquele HTTPS, o sinal do cadeadinho, quando aparece na URL lá em cima, indica que a gente está tramitando, né? Todas as informações encriptadas, beleza? Então, isso garante que alguém não vai conseguir ouvir essa conexão, né? Snifar, né? Que o pessoal chama. E extrair dados dessa comunicação que você está fazendo. Então, por exemplo, se você estiver se conectando com um banco, você vai digitar, em determinado momento, a sua senha. Passando por um protocolo que os pacotes são encriptados, o que vai acontecer? Essas informações vão chegar na ponta totalmente encriptadas. Então, se alguém interceptar essa informação no meio, ela não vai conseguir entender o valor que você digitou, a senha que você colocou, os seus dados pessoais, e por aí vai, tá? Então, essa é a vantagem do S ali, de encriptado, tá? Ele vai de forma segura, né? Isso que significa o S. Então, tanto para o FTP quanto para o HTTP, nós temos essa possibilidade de encriptar os dados. E aí você vai me perguntar, poxa, Pisani, para que serve o FTP? O F aqui é de file, tá? Então, ele serve para transferir arquivos. Eu posso fazer uso do protocolo FTP. Na verdade, ele é um dos mais indicados para isso, né? Se eu tenho arquivos ali, fazer troca entre o device e outro vai ajudar muito, tá? Entretanto, você precisa ter um diretório, né? Esse protocolo, tipicamente, ele vai salvar esse arquivo em um diretório, tá? Em um sistema de arquivos. E ele é comum para N sistemas operacionais, tá? Eu posso ter ali Linux e Windows, Mac. O FTP, ele transfere os bytes ali de um arquivo, né? De forma binária, tá? Então, ele vai de um lado para o outro e chega exatamente uma cópia do arquivo original. E como ele roda em cima do TCP e IP, ele também não tem tolerância a falhas. Ou seja, se faltar ali um pedacinho, ele começa a retransmissão de novo. É que no caso do FTP, ele vai transmitindo por buffers ali. Ele tem um conjunto de bytes, né? E ele controla através desse conjunto de bytes. Se falhar, ele envia de novo esse conjunto de bytes. Ele não envia um arquivo de 10 GB inteira do zero, tá bom? Bom, então agora falando do protocolo HTTP e HTTPS, né? Nós temos ainda sub-protocolos que rodam em cima dele. São o SOP, tá? O SOP, ele foi muito utilizado há um tempo atrás, né? Há bem pouco tempo atrás aí. Há menos aí de 10 anos, ele era rei, né? E ele transmite, tipicamente, o tipo de arquivo que ele tramita entre dois devices é o XML, beleza? Então a gente tem um XML para tramitar informação entre o ponto A, né? Entre o device A e o device B, ok? Ele manda um XML. E o XML, embora ele seja altamente consistente, né? Ele possibilita tipos bem estabelecidos ali, transmitir até classes, por exemplo. Ele é um protocolo muito pesado. Ele tem muitas informações de tipagem dentro dele, tá? E foi por isso que surgiu o protocolo REST, tá? E no protocolo REST, nós basicamente transmitimos JSON, tá? Que é um tipo de arquivo muito mais simples. Bom, e por fim, nós temos o GRPC, que trabalha com protobuf, tá? Que são buffers de comunicação. E uma coisa interessante para a gente falar, antes da gente avançar aqui com o GRPC, é que tanto o SOP quanto o REST, eles trabalham com o HTTP 1.1, que é um protocolo que tem grandes dificuldades em trabalho com conexões simultâneas, beleza? Agora, já no caso do GRPC, a gente trabalha com o HTTP 2.0. De forma que nós temos aqui tanto suporte a JSON quanto a XML. Então, eu poderia tramitar aqui tanto os arquivos que eu tinha aqui no protocolo SOP quanto o REST, tá? Ele também trabalha com códigos nativos suportados por várias linguagens. Ou seja, aqui eu tenho algo muito genérico. E se eu precisar entender, por exemplo, como isso aqui funciona, eu preciso de um swagger, de alguma coisa externa, né? Para fazer a interpretação do meu código ali que está chegando, do arquivo que está chegando, né? Para fazer o parcer dele para a minha linguagem de programação. Já no caso do GRPC, esse parciador de arquivo, ele é nativo. Ele é escrito em código nativo dentro da linguagem. Então, a gente tem um arquivo chamado PROTO, né? Com extensão .proto, que tem literalmente o que o serviço faz, a assinatura do serviço, que o serviço retorna, né? E esse arquivo .proto, ele é transformado nas linguagens, nas diversas linguagens de programação, como C Sharp, Java, Python, Rust, Golang, em código nativo. Em uma classe ali dentro daquela linguagem de programação, né? Que faz essa interpretação de forma nativa. O resultado disso é que nós temos uma comunicação de 7 a 10 vezes mais rápida. E isso acontece não só porque nós temos esse código nativo, mas também porque a latência é menor, tá? A gente tem suporte efetivo a conexões simultâneas. Bacana, Arki? Esse conteúdo fez sentido para você? Caso você tenha curtido, não esquece de deixar aquele like maroto, porque ele ajuda demais a gente a produzir mais e mais conteúdos como esse para você. E no próximo vídeo, nós vamos trazer no diagrama como funciona o protocolo GRPC, né? E a combinação de protocolos, a gente vai falar de HTTP também, vai ser muito bacana, você não pode perder. Beleza? Então, até o próximo vídeo.